Olá, minhas amigas e amigos capricornianos e capricornianas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de janeiro de 2019. Vocês que foram o quinto signo a ir ao ar desse mês, então vamos assistir mais vezes ao vídeo, compartilhar, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanto a previsão de vocês. E que 2019 seja um ano abençoado, seja um ano de luz, de paz, de saúde, de tranquilidade, de prosperidade para vocês, um ano abençoado. Ok, capricornianos? Então vamos começar com o amor. Como será o amor para os capricornianos no mês de janeiro de 2019? Vamos ver, capricornianos. Vêm mudanças para vocês no amor. Vêm o amor crescendo, o amor evoluindo, o amor tendo uma evolução e muito boa sorte, tá? Para quem está solteiro ou solteira, vocês podem se conhecer uma pessoa, uma pessoa até mais nova do que vocês, trazendo aí sorte, trazendo luz, trazendo bênçãos para a vida de vocês, trazendo coisas boas, tá? É um mês de mudanças, é um mês que vão ter boas mudanças para vocês no amor, as mudanças serão favoráveis, terá crescimento, né? Quem está com um relacionamento que ainda não é sério, pode sim se transformar num relacionamento mais sério, um relacionamento sólido, estável nesse mês de janeiro, porque está tendo crescimento, vocês estão com sorte, a sorte está ao lado de vocês, tá? Então, é um mês muito bom para quem está solteiro e um mês muito bom para quem está acompanhado, para quem já tem um relacionamento sério, também é um mês bom, é um mês de sorte, é um mês de crescimento, é um mês de estabilidade, é um mês de coisas boas acontecendo para vocês e boas mudanças, tá? Podem ter capricornianos aí pensando em casamento, pensando em união estável, pensando em ter um relacionamento mais sólido possível, possível e essa ideia crescendo na cabeça de vocês e isso tomando uma forma, tá? Então, pode ser que tenham novidades, mudanças boas para vocês, mudanças com crescimento, então aproveitem que será um mês muito bom para o amor, capricornianos, aproveitem. E agora vamos para trabalho e dinheiro, como será o trabalho e dinheiro para os capricornianos no mês de janeiro de 2019? Vamos ver, capricornianos. Passado, o passado, o passado está aí batendo na porta de vocês, vocês com sorte para recuperar o emprego ou dinheiro do passado, tá? Então, o passado vindo acertar meio que as contas com vocês, mas de uma forma boa, trazendo boa sorte, vocês estão com boa sorte, tá? Boas energias para reconquistar algo que ficou no passado de vocês. Seja um emprego que você foi demitido ou um emprego que não podia pagar sobre o seu salário mais e você volta para esse emprego agora. Algum dinheiro que ficou no passado de vocês, algo que vocês não receberam, algo que vocês sentiram que ainda faltava receber e não receberam, vocês podem ser chamados também nesse mês de janeiro para receber esse dinheiro atrasado, para receber esse dinheiro que era de vocês, que era próprio para vocês, que era de vocês e vocês não receberam. Então, vocês podem ser chamados, vocês podem ter uma ligação, pode ter algo aí chamando para que você receba esse dinheiro que já era seu, que você já ganhou, que já fazia parte da sua vida, que você queria e isso pode estar saindo nesse mês de janeiro, tá? Então, é um mês bom, é um mês favorável para vocês conquistarem ou reconquistarem algo do trabalho do passado ou de questão de dinheiro também do passado, ok, capricornianos? Então, aproveitem. Agora vamos para o conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os capricornianos no mês de janeiro de 2019? Vamos ver. Vem notícias para vocês, principalmente para as mulheres, notícias. Notícias de prosperidade, notícias de fartura, notícias de alegrias. Então, é um mês alegre, é um mês feliz, é um mês cheio de convites. Vocês podem ser convidados para algo que vai trazer felicidade, que vai trazer fartura, que vai trazer prosperidade para a vida de vocês. Então, é um ano muito bom. É um mês muito bom para vocês, né? Janeiro vai ser um mês bom, um mês de prosperidade, de fartura, de abundância. É um mês aí que coisas boas vão acontecer, que vão ter convites para vocês, notícias para vocês. E isso vai alegrar vocês, trazer prosperidade, fartura e abundância, ok, capricornianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.